Estamos aqui de volta no Festival Left, não são os Globos de Ouro, mas é de ouro também. É isso mesmo, estamos aqui bem acompanhados nos nossos estúdios, aqui já quase de noite, com o David Bruno, que esteve ali mesmo agora à nossa frente no seu soundcheck. Então, tudo bem? Tudo bem. Há muitos anos não te vi, amigo. Há muitos anos. Estás cada vez melhor. Os anos passam, mas... E tens um relógio fixe, tem calculadora. É daqueles da televisão. Já fizeste alguma conta aí? Já, sim, senhora. E até já peguei uma partida ao meu tio com este relógio uma vez, a desligar-lhe a televisão e a televisão está embruxada. Como é que fazes isso? Tu não sabes, Marquinhos. Não se faz ideia. Este é o relógio que serve de controle remoto para as televisões em geral, para mudar de canal. Aqui tem um manualzinho e tudo para ligar às televisões. O pessoal que estava nos restaurantes e mudava de canal, toda a minha idade. Isso é embruxado. Eu nunca fiz essa, devia ter feito, mas em casa da minha avó, lá com o meu tio, uma vez fiz isto, ele ficou, oito, a televisão deve estar, o homem ficou assim um bocadinho incomodado. Mas isto é um Rolls Royce dos casos. É o Tesla. É o Tesla. É isso mesmo. Vocês estão aqui hoje na ressaca, no after do último concerto ontem no Coliseu da Porto. Ontem foi outro dia, hoje é outro. Hoje é outro. Eu não venho aqui dizer que vou tocar na ressaca do concerto. Eu venho aqui para dar tudo. Tudo. Até porque é muito especial. É a primeira vez que eu toco no Algarve como David Bruno. É isso. Pois, as outras vezes tinham sido enquanto Corona. Como Corona, mas isso são outras quantas, não é? Outras vicissitudes. Vicissitudes. Quantas de outro Rosário, não é? Como David Bruno, já andava há muito tempo para vir ao Algarve. E até digo, por isso é que ontem até tínhamos anunciado no Coliseu o último concerto. E já estava mais ou menos fechado e disseram-nos, ah e tal, olha, há o Festival F. E eu disse assim, eu nunca toquei no Algarve. E até tenho uma música que teve muito sucesso. Portanto, devo muito ao Algarve por parte da minha carreira. É verdade, é verdade. Eu tenho uma dívida com o Algarve, certo? É verdade. O Inatel, o Inatel, acho que devia calcular quantas reservas é que tiveram depois daquele grandito com o Miguel Caixeiro. É assim, o Inatel é o Inatel. Vamos cagar no Inatel, enquanto associação, e vamos falar no Algarve, na terra. Porque o Inatel não é o Inatel, a música não fala sobre o Inatel de Portugal, fala sobre Albufeira. Albufeira. Correto? Aquilo três estrelas magnífico. Albufeira, que tem a parte moderna agora. Tudo bem. Portanto, há uma dívida com o Algarve, por isso é que me disseram, é o último? Ah, mas agora vais tocar a seguir ao último? Como se me precisassem para ir ao Lulapalooza, aos tios e anão, pá, a Echunga, não sei o quê? Ah pá, não. É no Algarve. É no dia seguinte. Estamos cá hoje. É isso mesmo. Estavas andando há bocadinho ali no teu soundcheck e estavas ali acompanhado com a tua maguinha, uma maguinha especial que estiveste ali a benzer o palco. Sim, sim. E falas há um bocadinho sobre este teu ritual. Sou muito supersticioso. Tenho vários, tenho vários. Mas este aqui é o ritual de benzer o palco com a água do Senhor da Pedra. Com o Senhor da Pedra, para quem não souber, é uma capela em Gaia que é muito conhecida por rituais de paganismo, bruxaria, até digo uma coisa muito engraçada. É uma capela, ok, que está entre a terra e o mar, e acho que vem daí esse ano, mas na capela tem uns azulejos na parede que dizem assim, acho que não há mais nenhuma capela em Portugal a dizer isto, antes de ser um local de culto religioso, era já um local pagão. Ui. Numa capela católica, ok? Portanto, quer dizer outra coisa. Portanto, diz. É um sítio especial, é um sítio especial. E como estavas-me dizendo há bocadinho em off, ainda é uma água mais potente, não é? Pois é. Porque foi tirada do mar... Sexta-feira, 13 de maio. De 2017, se eu não me engano. É, foi há uns anos, eu fui a buscar uns Harry Cans, daqueles vermelhos das bombas que estamos a ver, e eu rezo os palcos com isto, seja verdade, se fraco funciona ou não, não sei, fica no querer de cada um. O meu querer diz que sim. Eu acho que se te apanhar assim com esses Harry Cans, se calhar passar ali uns meses, acho que foi nesse ano que houve um problema com o Gasol e com a gasolina, que a malta andava a testar os Harry Cans, acho que se a polícia te parece, acho que iam ficar assim, mas isto não é uma substância altamente inflamável. Não, 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 é místico. Mas eu acho que nós devemos começar a adotar a expressão que ele usa, uma água mais potente. Traz a água potente. Não, eu diria que é mais que água. É mais que água só. Mais que água. Mas também não é vinho, não é gasolina, e por falar em inflamável. Hoje aqui em Paulo, vais-nos trazer aqui o teu charme norteanho e... Vou trazer o meu charme norteanho. Eu quero desde já pedir desculpa às pessoas do Algarve que durante estes últimos meses têm que aturar o pessoal do norte que vem para aqui e são chatos como o caralho. Ah, mas não está bom? Aí o pequeno almoço e não há panqueca. E lá em cima são uns burgueses, não é? Pronto. Eu também sou uma... Mas o meu gajo chega aqui e liga ao modo férias. Portanto, desde desculpa... Chinelos. Desde já, desculpa. O que é que eu vou trazer aqui? Vou trazer aqui as minhas músicas, como é claro. Vou trazer eu próprio, que eu nunca me trouxe ao Algarve para tocar. Só isso já vale a pena. Já é. Mas acima de tudo, vou tocar a música aí na tela pela primeira vez no Algarve. Olha, portanto faz todo o sentido. Deveias fazer um género de um Tiny Desk no Probrinatel em Albufeira, lá junto à piscina, com morrito e coquetelos com cores duvidosas, como apareciam no vosso videoclipo. Foi Covid, talvez, não sei o que é que vem lá dentro. É isso aí. E, pô, já estava a falar, estás aqui hoje a estreia. Eu lembro-me, nos vossos concertos de Conjunto Corona, para além de trazeres aqui uns fresquinhos com a tua água da Nossa Senhora da Pedra, também trazias uns arrinhos com o teu famoso hidromel caseiro. Hoje vamos ter uma distribuição dessas, ou não? Não, não. É demasiado psicadélico para este concerto, estás a perceber? Até porque, não sei, vai. Eu não sei quem é que vai estar aí hoje. Mas as pessoas que vêm aos meus concertos, às vezes são pais com os filhos, estás a ver? Então como é que eu vou fazer para dar ao pai e ao filho, o bebê, o colo, um bocado de hidromel? É um bocado complicado, não é? Não está correto, não é? Não está correto, pois. E em Corona, a malta que está lá à frente do palco... Já sabe para o que vem, sim. E grinda o bom do mar... Vem para a Jarda. Vem para morrer, pronto. São dois projetos diferentes também. Eu lembro-me da última vez que nós conversámos, acho que foste tu que me disseste que a última vez tinhas vindo a far, tinhas visto um casal a discutir, a mandar coisas pela janela. Ainda hoje vinha no avião, vinha-me a lembrar disso. Sim, sim, sim. Em frente ao... Como é que se chama? É o castelo. Os artistas. É a associação de músicos ali em baixo. Estavam lá a tirar os móveis pelas janelas, estavam-se a chatear e a tirar os móveis pelas janelas, é verdade. Não me esqueço disso. E eu retenho uma imagem para mim que faro a gangsta. Desde essa altura, por causa disso. Acordaste esta noite, se calhar... Achas que está correto? Em parte. Em parte diria que sim. Acho que sim. Acho que faro tem o seu quê de gangstanismo, se assim me deus falar. Para além disso, ia dizer que agora, para contextualizar quem não está a par, ontem, supostamente, este é o teu último concerto, nesta fase, agora a solo. Hoje é o after. Hoje é o after. Essa pausa vai respirar um bocadinho, criativamente dar espaço, se calhar, ao novo projeto conjunto Corona, não? Sim. Já está anunciado. Exatamente. Já está anunciado. Na sexta-feira, 13. A sexta-feira, 13, este ano, há o novo projeto Corona, sim. Serve para isso e serve também para não fazer a concorrência a mim próprio. Não era justo. Não, porque senão andou aí com dois projetos, não é? Mas era podido ser interessante, iam ter assim um back-to-back Corona e depois David Bruno a seguir. Então eu pergunto aqui às pessoas do Festival F que estiverem a ouvir. Se eu tiver dois projetos, contratam uns dois para vir aqui tocar ao Festival F? Era engraçado. Assim, um back-to-back. Olha, hoje, por exemplo, vai acontecer aqui. Exatamente, isso ali no palco-arco até já começou há 15 minutos, mais ou menos, a dupla que é os Peacocks, que são duas pessoas e uma delas vai tocar a seguir depois no outro DJ set, portanto, no outro projeto diferente. Mas é DJ. É um DJ set, é diferente. Não é dos conciertos, não é? Não tem aquela parte de concerto hábito, não é? De concertos, não é? Pois. E essa sexta-feira, 13, eu não tenho o calendário na cabeça, não tenho que ir a minha borda de água para... Outubro. Outubro. Hum, ok. Então vamos ter Halloween, sexta-feira 13, vai ser um mês... Sim, segue o município de Montalegre. Sabes que eles fazem sempre a festa da sexta-feira 13. Ok. Estão a fazer um listening party na Repsol mais para cima de Montalegre. Repsol não, mas... Por lá, talvez, sim. Ok, ok, ok. E também perguntar, ontem no Coliseu do Porto tivemos ali um momento que estamos a falar assim à Nirvana com teclados a serem partidos. Normalmente costumam ser baixos e guitarras. No teu caso foi ali um teclado... A guitarra é muito cara, não pode ser. Pois, mas o teclado também. Não, o teclado, eu vou dizer a verdade, eu fui para o lixo. Já foste para o lixo, não já? Tantas vezes. Às vezes há móveis, há cenas, cadeiras e secretários. E eu cheguei ao lixo e estava lá um teclado. E disse assim, ah, é um teclado. Olha. E falei com o nosso teclista e disse assim, olha, está aqui um teclado. E ele disse assim, traz que eu parto todo no próximo concerto. E eu assim, olha, ele está estragado e está, portanto, vamos experimentar. E assim foi. E teve ali um momento que, na primeira vez que parto o teclado, quase que lhe bato no nariz, quase que tiveste ali um homem a menos. Foi aqueles momentos assim que não se preparam, não é? Ele partiu em duas vezes. A primeira não partiu muito bem, a segunda desfez toda, mesmo em cacos, todas as vezes. Para não deixar dúvidas, não é? Nada, parti tudo. A pó, reduzir a pó. Exato. E ia-te perguntar, neste teu último projeto, O Sangue e Mármore, lançado, olha, praticamente há um ano, aqui em setembro de 2022. Um concerto, um concerto, desculpa, um projeto interessante, com ali participações de Gisela João, Rui Reininho, uma grande lenda do cinema mundial, Marlon Brandão. são nomes diferentes fora do teu, digamos, do teu universo musical. Tens mais algum trunfo na manga assim desse tipo de formatos? O teu Miramar Confidencial também foi assim em formato CD, tiveste ali assim a tua face de Steven Siegel. Em DVD. Exato. É assim, eu gosto de me forçar a nunca ter nada que se possa dizer, ah, está dentro do espectro dele. Um espectro, o que é que pode ser? de tudo. Exato, exato, exato. Estou a dizer o que é o previsível, não é? O previsível. O previsível é assim, enquanto David Bruno, o previsível agora é parar, é descansar, é refletir e meter uma série de coisas que já temos feitas no sal grosso, salgar, salgar, e depois vamos comer o presunto, a ver se ficou bom. A cura, agora é feito a período de cura. É cura, é cura, é cura. E é isso que vamos fazer porque de facto a mensagem principal é foi uma extensão muito rápida. Há cinco anos atrás estávamos a tocar num shopping abandonado em Gaia, Marquito. É verdade. Shopping abandonado em Gaia e ontem estávamos a tocar no Coliseu e tocámos nos festivais todos. Sim, senhora, não quero lançar música porque sim, está a ver? Inundar o mercado, quero desaparecer, que é para dar um bocadinho de fominha e voltar e ver se as pessoas não têm saudades minhas. Se tiverem, acho que sim, acho que vão ter. Se tiverem, eu também espero que tenham e se tiverem, eu vou ficar mesmo muito contente e vou continuar. Se não tiverem, está tudo bem, abrimos um stand de carros, uma loja de kebabs, uma cena assim qualquer do género. Fazer presuntos também, os presuntinhos. Mais um stand de carros com presuntos. Ou fazer um hidromel caseiro para ir vender nos supermercados desta vida. Ou o hidromel, mas não vamos massacrar as pessoas para tocar sem álbuns novos, andar a iarmos a tocar, papapapapá. Ah, já vi para aí 500 vezes. Podemos dizer um caso que ninguém se chateia, os chutos. Ah, chutos, já vi para aí 20 vezes. Não, não vou ser essa pessoa. Antes quero ter um stand de carros do que tocar 20 vezes. E o David disse uma coisa que é importantíssima. Tudo depende das pessoas. É verdade. Ou quem está à frente do palco é quem manda, não é? É algo em casa, atrás do computador, nos fones, o povo é que escolhe, não sou eu. E o povo tem-te escolhido para vires tocar, pelo menos hoje aqui a Faro. Hoje aqui a Faro. É verdade. E eu estou muito contente com isso. E vou... Imagina. Há um tempo que eu ia no Coliseu, hoje venho a Faro e vou fechar assim a minha carreira. Nos próximos tempos. Coliseu e Faro. Coliseu e Algarve. Tocar pela primeira vez o Inatel no Algarve. Vai fazer todo o sentido. Mas não tens o Michael Knight. Não tenho o Michael Knight. Não. Mas podias fazer uma videochamada com ele, trazê-lo ali a palco. Vai ser divertido, não é mesmo? Recentemente vi uma artista que eu não vou dizer quem que tinha assim uma videochamada a cantar com ela. Foi assim o formato. Mas isso é muito avançado. Tecnologia. Estamos a falar de casos e os monitores ERTs. Isso é muito avançado. Eu não quero estar a depender de fazer videochamadas. Não precisa. Eu dependo de quem está aqui. Estou cá eu. E eu estou aqui para dar conta do recado. Eu estou aqui. Como diz o nosso comandante. Eu estou aqui. Eu estou aqui para dar conta do recado. É o Marquite e António Bandeiras. Sabes quem é o António Bandeiras? Sim, senhor. Já o viste ao vivo? Um galão. Já o viste ao vivo? Já o vi, sim, senhor. A tua namorada está aí hoje? Vai estar. Manda-a para casa, imediatamente. É melhor. Manda-a para casa numa panhas a ver um concerto. Ou arranca-lhe uma rosa e dá à tua namorada. Antecipa-te. Joga na antecipação. Joga na antecipação, pá. Que o Marquite vai andar e a fazer as delícias do... O Marquite não faz nada, mas o Bandeiras cuida. Ele até me está a dizer a namorada está aqui, está a ouvir-te. Como é que se chama? Marta. Oh, Marta, um beijinho para ti. O teu homem é um homem... Vou-te dizer de verdade. Poucas vezes falei com ele, mas eu tenho muita consideração por este homem aqui. Eu, quando venho ao Algarve, lembro-me dele, como uma boa pessoa do Algarve. E ela é o Real Punch, que até sou-me assim... Eu ia-te perguntar isso. Fisicamente, na aura, no espírito, se o estás a perceber... Ele esteve aqui ontem a tocar ali com... Ah, a tocar, mas esteve a ver o Perico Público e o G.I. Jogo também. Também conheces? Conheço, sim. E eu até te perguntava se ele ia subir ali a palca enquanto o Chester, mas isso faz parte de outros projetos. Mas sobe se quiser, porque são pessoas que estão dentro do meu coração. Estás a perceber? Pronto. Pronto. Está ele e estás tu também. Estás tu também. Já vou ler ao palco. És meu amigo. És meu amigo. Choga aí, choca aí. Se quiseres, podes ir. É isso. E para fecharmos, ia-te fazer aqui um pequeno desafio. Tu, em conjunto, por exemplo, com o G.I. Jogo, que são... O G.I. Jogo é produtor e assim, mas tenho duas cabeças muito criativas no que toca a formatos físicos. Tu, enquanto Corona, podíamos estar aqui e se calhar falar o resto da tarde sobre os vossos formatos físicos, raspadinhas, caixas de medicamentos. Lembra-me no Mafiano Bairro Adentro que tinha um monopólio com localizações... Um mafiopólio. Um mafiopólio. Esse não que esteve à venda, pois não. Foi só ali um... Não, não. Tu acha que vocês deviam fazer um merge que disse que isso... Monopólio faz versões de tudo? Eu já vi versões... Mas é o monopólio. Ou se é o mafiopólio. Eles podem. Eles podem. Vou fazer o Uno. Uno. Meu. Não é? Não sei. O Uno, mas podia também correr bem. Outro dia vi um que é o KX Uno, que é dos chineses. É uma versão... Chuno. Chuno. É uma versão não ocidental. Asiática. Pronto. Mas ia de perguntar, para terminar a minha pergunta, ontem eu fiz o desafio ao G.I. Joe de um dia destes compilarmos as capas aos formatos físicos mais interessantes do... Eu ia dizer do rap português, mas se calhar é ser redutor. O que é que achas? Um dia destes de nos juntarmos e listarmos para além dos teus. Sim. Tens um companheiro do Porto, o Xmega, que também é um granho nesse aspecto. O Xmega, com certeza, sim. Era engraçado. Eu penso que sim. E acho que devia até haver dois. O Portugal e o Mundial também que há coisas muito interessantes. Pessoas que ganharam muito dinheiro com essas ideias fora da queixa, não é? Eu estava a me referir mais aqui que é o nosso espectro mais de domínio, digamos, mas também podemos pensar no Mundial. Sim, mas o nosso amigo Rafael, de facto, tem coisas muito interessantes, sim. Ok. Aquele álbum que mudava de cor, como mexias com a mão e tal. E que era com o calor, com a palavra de música, acho que era isso. Eu tenho lá em casa. Era esse mesmo. É a palavra de músico. É assim, já tem uns aninhos. Já tem. Já tem uns aninhos. Ele está aí também? Acho que sim, acho que sim, não tenho a certeza, mas diria que deve estar omnipresente. Parece um imigrante, ele já disse. Ele está aí, olha, só faltavam os calções com padrões duvidosos e umas havaianas. E a camisola de Portugal, a seleção. Olha, está a jogar agora. Está a jogar agora? Acho que sim, acho que sim. Olha, está ali a dar isto tudo, já viram isso. Então, olha, muito obrigado para a entrevista. Obrigado a nós. Vamos a Portugal. E apelar o pessoal para viver o nosso concerto hoje também. Vai ser muito, muito divertido hoje. Aos nossos ouvintes, passem por cá, uma da manhã, uma hora, uma boa hora. Simpática. Simpática. Neste palco, que é especial. Lusia das C. Lusia das C. Portanto, se alguém tiver assim algum problema, temos os Lusia das C. a ajudar. Isto é o palco de Porto. O palco de Porto. Hoje é o palco de Porto. É verdade. Hoje vai ser o palco... Já a Fomega, Bezegol, David Bruno. É o palco de Porto. Olha, eu não tinha pensado nisso. É verdade. Pois é, hoje é o palco de Porto. Isto tem apoio do Rui Boleira. Ele mandou fora da caixa aqui 7 mil paus. Era mais um paus, pá. Era o dinheiro das férias. Mais nada. E para fecharmos e voltamos ao Porto, voltamos a Gaia, especificamente a um sítio... Depois a Gaia. A um sítio que eu fui, mas que não consegui ficar para comer, que é um sítio para ti, é importante, mesa para dois no Carpa. O restaurante do Carpa. O Carpa, exatamente. Eu tentei ir almoçar lá, no último mês fui ao Porto, exatamente por causa da tua música, mas estava cheio, pá. Estava cheio. Mas tem 3 andares. 3 andares. Imagina, cá em baixo é o... Tem que enganar-me. Comes no snack, e é o takeaway, é o snack. Depois tens um andar intermédio, que é o andar dos casais. Está sempre em obras e é moderno. E no último, tens o andar dos velhotes, que tem a mesa marcada aquele dia, aquela hora, todas as semanas, com aqueles móveis maciços que ninguém mexe na decoração e nada. Portanto tens 3 andares. Eu só sabia de 2. E agora vou dizer uma coisa, tu não sabias ter ligado? Opa, foi daquelas coisas do momento. Vamos passear a... ou a ganha. Vamos ao Carpa. Oh David, olha, estou aqui, não há a mesa no Carpa. Estás a brincar comigo? Eu fui lá dar-lhes um diploma do Festival de Curtas de Vila do Cuando, do videoclipe que ganhou. A sério? E eu vou lá e os senhores conhecem-me e tudo. E é assim, não diria para toda a gente, mas para ti, eu ligava e dizia assim, repara este argumento. Tive um amigo que algarveu. Tive um amigo meu que veio do Algarve, chegou e está cheio. Veja lá. Faz o jeito. Quantas pessoas estão? Não são duas ou três? Eram duas, eram duas. Aí ela e a namorada diz que se vai embora para o Porto da Vila do Algarve de propósito por causa do videoclipe que nós gravámos aí. Como é que ele se chama? Como é que ele é? Ah, este rapaz está aqui. Ah, sim, sim. Ah, anda cá. Vai fechando a cozinha. Foi uma confusão. Não, tens mesa, tens. Anda cá. Para a próxima viagem diz isso. Tem que dar um toque para a próxima vez que for ao Carpa. E assim vais lá beber um filme connosco. Claro. Com certeza. Então pronto. Eu ia-te sugerir fazer-nos um roteiro turístico do Miramar Confidencial. Acho que valia a pena. A parte do Hotel Céu Azul, Carpa, Bar do Bano. Sim. O que é que queres fazer lá? Ir visitar. Queres comer? Queres dormir? Queres comer? Ah, tudo. O Miramar Confidencial é um roteiro brutal. São todos roteiros os meus álbuns. Todos dizem sítios potentes. E hoje aqui também é um sítio potente aqui em Faro. Aqui no palco se é Porto. Se é porto. Não. Eu digo isso a brincar mas sim, é um palco fixe. E estamos muito contentos por vir aqui pela primeira vez de sempre no Algarve. Andamos há alguns anos a tentar mas não tem sido fácil. Vamos ser honestos. E agora... Percebes o que eu te digo? Vamos falar mais. Percebes o que eu te digo? Está bem. Ficar no Algarve e tal. Estás a ver. Percebes o que eu te estou a dizer? Estou a perceber. Estou a perceber. Eu não tenho caminhão palco. Tenho que arranjar sítios para tocar, falar com pessoas. Temos que andar atrás a ligar às 10 da manhã às 2 da tarde. Estamos alinhados. Estamos alinhadíssimos. E por isso é um orgulho grande estar aqui. Espetáculo. Então fechamos assim. Mais nada, como se costuma dizer. E vamos ali de volta à nossa emissão para ouvir Mesa para Dois no Carpa. O que é que achas? Gostas? Acho que é perfeito que está na hora de jantar. Está na hora de jantar e tudo. Portanto faz sentido. E muito obrigado. E vamos ver a seleção agora. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, não é? Obrigado. Por conserto. E esperamos ver-nos em breve com um Corona ou algo assim. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Vou até três vezes na madeira. Nunca se sabe. Se Deus quiser e seu corpo deixar, como se costuma dizer. O teu deixa? Acho que sim. Então o meu também. Está feito. Vamos a isso. Tchau, tchau. Obrigado, David.